Presta bastante atenção porque o negócio aqui hoje vai ser brabo, se você quer realmente ganhar dinheiro com rifas online, se você quer mudar de vida usando essa estratégia aí, então esse é o vídeo certo pra você, atenção, se você gosta desse tópico, já se inscreva aqui no meu canal, já ativa notificações pra sempre que eu tiver criando algum vídeo como esse sobre rifas online, sobre ganhar dinheiro aqui nesse nicho, que é um dos mais lucrativos da internet, o YouTube vai fazer uma notificação pra você e você vai ser o primeiro a assistir, implementa e começa a ganhar dinheiro, então vamos lá, sem mais delongas, pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou especialista em marketing pra sorteios aí, e se você realmente tá esperando um milagre nesse vídeo, um super hack que vai fazer de você milionário aí em pouco tempo, esse provavelmente não é o vídeo pra você, esses hacks malucos aí, isso aí realmente não existe, quem procura isso em qualquer nicho, tá errado, tá? Nas rifas, assim como em qualquer outro negócio aqui, o trabalho é duro, mesmo que você consiga, por exemplo, trabalhar de casa, vendendo rifa, usando o seu celular, mas não significa que você não tem que divulgar e que, por exemplo, a sua rifa não vai vender sozinha, tá? Então eu vou te dar aqui 5 passos nesse vídeo pra você começar nas rifas e eu vou te dar no final desse vídeo 3 dicas que eu acredito que são importantíssimas pra você ganhar dinheiro em todas as rifas que você fizer e não perder, pra você ter lucro mesmo de verdade em qualquer projeto de rifas que você colocar a mão, tá? Então, só falando um pouco, antigamente as rifas eram feitas nesse bilhetinho aqui, né? Então, quem acredita que muita gente já comprou, você comprava um nome e tal, só que, assim, era difícil de vender, né? Nem todo mundo tinha dinheiro na mão, ainda mais hoje, que é mais difícil, então hoje ficou mais fácil pra você ganhar dinheiro nesse nicho, ele profissionalizou, agora você pode ter um site, inclusive nesse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Sobre escolha de plataforma, site e outras coisas aqui. Tiago, qual que é a vantagem desse mercado? Eu conheço marketing digital, eu conheço aí mercado de afiliados. Então, a grande vantagem desse mercado de rifas é que ele é um mercado multinichos, né? Então, Tiago, mas o que que é isso? Quando você vê aí, por exemplo, os grandes gurus aí do marketing falando sobre marketing digital, sobre mercado específico, sobre nichos específicos, emagrecimento, ganhar dinheiro na internet, então, por exemplo, eu vou pegar exatamente esse exemplo que eu falei, emagrecimento, certo? Você vai começar no marketing digital, vendendo um produto pra emagrecimento, certo? E aí, o que que acontece? Se tiver uma pessoa que já é muito magra, você não vai conseguir vender pra ela. Se você tá vendendo, por exemplo, alguma coisa de ganho dinheiro na internet. Então, as pessoas mais velhas, elas não têm tanta facilidade com mexer no computador, então você já não vai conseguir vender pra elas. Se você tá vendendo um produto que é, sei lá, mais pro público feminino, os homens não vão comprar. Se você tá vendendo um produto, por exemplo, de apostas esportivas, de futebol, de cartola, as mulheres não vão comprar. Então, os nichos dentro do marketing digital, eles são mais reduzidos. Nas rifas, não. A rifa é um mercado multinicho e você consegue vender pra qualquer pessoa. O seu avô pode comprar, o seu irmão pode comprar, o seu amigo de 18 anos pode comprar, o amigo do seu pai de 55, de 60 pode comprar. Homens compram, mulheres compram. Então, tá certo que é um nicho que os homens preferem esse nicho, né? Mas você consegue vender pra qualquer pessoa. Então, essa é a grande vantagem das rifas frente aos outros mercados. Porque é um mercado multinicho. Além disso, né? Além disso, é antes de eu falar aqui esses cinco passos pra você começar. Além de toda essa vantagem que você tem, você tá trabalhando com um nicho que é um dos mais lucrativos. Por quê? Porque ele vem de um sonho, ele vem de a possibilidade da pessoa ganhar o dinheiro mais fácil. Então, por exemplo, aqui quando você tá vendendo um prêmio de rifa, a pessoa não tem esforço nenhum, ela não tem que ver um curso, ela não tem que criar uma landing page. Cara, se você vai fazer a sua rifa, vai dar o dinheiro pra pessoa, você vai dar o carro, você vai dar o celular. Então, essas são as grandes vantagens. Por isso, né? Até falei por nicho, né? Por isso que esse mercado, eu chamo de um mercado multinicho. Por quê? Você consegue vender pra 18 a 65 mais, você consegue vender pra homens, pra mulheres, pra magros, pra gordos, pra qualquer tipo de pessoa. Ela, com certeza, vai querer ganhar uma premiação. E aí, a gente já vai falar dos melhores prêmios aí. Então, pega aí agora um papel ou uma caneta, que eu vou te dar cinco passos muito simples pra você começar no nicho de rifas hoje. Finalizou o vídeo aqui, você vai tá apto pra começar a vender a sua rifa, tá? Primeira coisa que você precisa, definir o seu prêmio. Os três melhores prêmios, Thiago. Thiago, beleza, eu vou definir, definir quais são os três melhores. Eu já tenho o meu, mas Thiago, me dá três dicas aí, por favor. Quais são os três melhores que você recomenda? Como eu tô fazendo, mexendo com isso há bastante tempo, gente, fazendo marketing, estudando mercado. Então, eu acredito que esses três são os melhores. Primeiro de todos, dinheiro. Nada se compara a dinheiro. Dinheiro, com certeza, é o melhor dos melhores. Não existe prêmio melhor do que dinheiro. Não tem. Então, o dinheiro é sempre o melhor de todos. O segundo, principalmente pra quem tá começando. Eletrônicos caros. Então, coisas que não são tão acessíveis. Por exemplo, celulares. O iPhone. O iPhone é um objeto de desejo. Playstation, né? Como o público é mais masculino. Uma, sei lá, camisa de futebol autografada. Então, desculpa, eletrônicos caros. Eu vou falar disso depois. Mas vamos focar em eletrônicos caros aqui. Então, o segundo, eletrônicos caros. Coisas que são difíceis das pessoas comprarem. Coisas que as pessoas vão comprar parcelado. Você pode ir lá e dar. Não precisa ser exatamente um iPhone. Eu tenho outro celular aqui que não tá aqui. Um Xiaomi também, que é um Xiaomi caro. Então, cara, qualquer prêmio de eletrônico caro é bom. Uma JBL. Eu já vi gente ganhando bastante dinheiro vendendo JBL. Pode ser umas caixas mais caras, né? E a terceira, então, primeiro dinheiro, segundo eletrônicos, a terceira veículos e motos, né? Só que aí a pessoa já tem que ter um caixa, já tem que ter uma estrutura um pouco melhor, tá? E você pode misturar um com o outro. Você pode vender eletrônicos mais dinheiro. Um iPhone ou o X no Pix. Uma moto ou o X no Pix. Um patinete ou o X no Pix, entendeu? Então, você pode misturar um ou outro e deixar a sua oferta ainda mais vantajosa, tá? Então, o primeiro passo é definir o prêmio. Segundo passo, você precisa definir a quantidade de números que você vai vender. E você precisa definir o preço do bilhete, tá? Por quanto que eu vou vender? Cara, é R$1,00, é R$2,00, é R$50,00, é R$10,00 no meu bilhete. Então, primeiro passo, definir o prêmio. Segundo passo, definir a quantidade de números, né? E o preço do bilhete. O seu bilhetinho da rifa, tá? Terceiro passo, escolher a sua plataforma. E aqui eu vou dar duas dicas pra você importantíssimas, tá? Então, evita usar a plataforma que você só vai receber via Mercado Pago ou PagSeguro, tá? Porque essas plataformas, quando você começa a ter um volume de vendas, normalmente... Eu já até gravei vídeos aqui no meu canal do YouTube. Você pode ter o seu dinheiro bloqueado. Eu já tive clientes que tiveram milhões bloqueados aí do Mercado Pago e foi uma confusão pra desbloquear, certo? Então, evite usar plataformas que só tenham Mercado Pago. Opte por plataformas que depositam o dinheiro direto na sua conta, tá? Então, e aí a outra dica... Então, por exemplo, eu vou dar uma plataforma aqui que é parceira nossa, que é o ClickRifas. Você pode escolher qualquer outra, tá? Mas a vantagem do ClickRifas, além de outras vantagens que eu já falei no meu canal, que é link com plataformas de marketing, performance melhor... Ela não é feita em WordPress, eu não vou nem falar disso, mas a maior vantagem dela é que ela deposita o dinheiro direto na sua conta. Diretinho. Você abre uma conta e ela vai depositar na sua conta. Sem mercado pago, sem nada. Vai cair o dinheiro direto na sua conta. Então, primeiro passo, definir o prêmio. Segundo passo, definir a quantidade e o preço do bilhete. Terceiro passo, você escolhe a sua plataforma, tá? Quarto passo, você vai lá e cria a sua rifa. Cria a rifa dentro da plataforma. E aí, o que você tem que fazer? Você escolhe uma imagem legal. Escolhe, faz uma imagenzinha lá no Canva. Escolhe uma fotinha legal, faz um negócio profissional, tá? Mesmo que você for fazer um negócio só para os amigos ali, escolhe um negócio profissional. Depois, texto claro. Escreva uma descrição ali do que é o prêmio, qual é o valor, o valor do bilhete. Quantos números que você está sorteando, tá? Então, escreva de maneira clara aquilo ali. Quinto passo, você começar a vender. Você já pode começar a vender hoje mesmo. Criou isso aí tudo, imagem, faz lá a sua... Entra lá no clique rifas, cria a sua rifa, tá? E você começa a divulgar ali pelo WhatsApp, divulga para os seus amigos, familiares, grupos do WhatsApp, da igreja, do bairro, do futebol. Comece a divulgar nas redes sociais, conversa com seus amigos do trabalho, vende ali para os seus amigos do trabalho. Eu garanto para você. Dá para você fazer aí de 200 a 300 reais todo santo dia vendendo rifas online, tá? Só com essas divulgações aqui, cara, sem tráfego pago, sem nada. Dá para você fazer aí de 200 a 300 reais por dia, tá? E as três dicas finais que eu prometi. Primeira, cria uma nova conta bancária. Entra aí no Banco Inter, abre uma conta no Nubank, se você não tiver, C6. Pega algum desses bancos digitais e cria uma conta só para você receber o dinheiro da rifa, para você não misturar com seus gastos diários aí, gastos mensais, tá? Segunda dica, tá? Não marca data até ter vendido tudo. Não marca a data do sorteio. Ah, Tiago, não sei fazer o sorteio. Tem outro vídeo aqui no meu canal falando sobre o sorteio, tá? Para você usar a Loteria Federal e tudo mais. Tem outras formas de você fazer aqui, beleza? Ah, não sei fazer o sorteio. Não é tópico desse vídeo aqui, é para outro, tá? Então ele já está aqui no meu canal. Terceira dica. Então, primeira, cria uma nova conta bancária para você receber. Segunda, não marca a data até ter vendido tudo. As pessoas vão começar a perguntar, mas quando que é a data? Ó, vou divulgar em breve. Você pode até talvez criar um grupo no seu WhatsApp para trazer as pessoas da rifa para ele. E aí você começar a sua divulgação ali. Última dica importante aqui, tá? Começa pequeno. Começa com a rifa de 100, de 200 números. Começa com a rifa de 500 números, de mil números. Não começa com rifa grande. Se você está começando, se você tem uma audiência pequena. Ah, Tiago, eu tenho muito seguidor. Beleza. Cara, começa pequeno. Por quê? Porque é mais fácil de você vender. À medida que você... É um negócio que eu bato muito em cima lá no meu curso. Eu, por exemplo, só com esse modelo aqui, só com esse modelo que eu falei antes dessas três dicas, eu tenho aluno meu lá do curso que está fazendo... Cara, ele fechou a rifa de... Ele fez R$1.800 em dois dias. Por quê? Porque está fazendo rifa pequena. Ele está conseguindo resultado com rifa pequena, de 100 números ali, 200 números, mil números. Está fechando a rifa em dois, três dias. Então você também consegue. Você também pode conseguir seguindo esse passo a passo aqui desse vídeo, tá? Então começa pequeno, começa com a rifa de 100, de 200, vai crescendo, mil números. Não faz rifa grande, gente. Não comece com rifa de 100 mil números, com milhão de números, que você provavelmente não vai conseguir fechar ela. Vai te dar mais problema do que lucro. Então começa pequeno, não tem segredo, tá? Diferentemente dessa carteirinha aqui que é difícil de vender, você vai ter um site, um negócio profissional que dá para você divulgar para qualquer pessoa. Feito tudo isso, seguindo isso aqui, o dinheiro vai começar a cair na sua conta todo santo dia, você vai ter dinheiro na conta. Vai lá, entrega o prêmio, tira foto, joelho no chão e tal, agradece. Começa a apostar para as pessoas que você está entregando e depois é só sucesso, beleza? Então comenta aqui se você gostou. Comenta aqui alguma outra dúvida que você tem. Comenta aqui, eu vou responder, eu mesmo vou responder. Tiago, o que você acha disso aqui? O que você acha desse outro aqui? Eu fiz desse jeito aqui, deu certo. Eu usei aqui e não deu certo. Eu fiz isso aqui, já aconteceu esse problema comigo. Ó, Tiago, fiz as dicas e consegui fechar. Então comenta aqui, pô, é importante, eu gosto quando vocês estão participando aqui, me motiva ainda mais a criar isso aqui, a criar mais e mais vídeos para vocês aqui no meu canal. E lembre-se de se inscrever também no meu canal, ativa notificações para você receber mais e mais vídeos como esse aqui no meu canal. E se você quer aprofundar também, Tiago, eu quero viver de rifas. Então vai ter um link aqui embaixo na descrição que é do curso Viver de Rifas, para você fazer de maneira profissional, para você saber todo o passo a passo, com dicas importantes aí para você alavancar o seu negócio, tá bom? De rifas e viver de rifas literalmente, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê logo mais no próximo vídeo aqui no meu canal.